A família aqui do YouTube, daqui é o nosso vosso humano, Lio Paz do Sacerdote, Pedro Moenho, ou melhor dizer, voltamos aqui no YouTube para mais um vídeo, conforme é habitual, e hoje com o tema Arthur Almeida e Silva, presidente da Federação Angolana de Futebol, não quer deixar o cadeirão máximo do futebol angolano. Deixa eu repetir aqui para você, Arthur Almeida e Silva, presidente da Federação Angolana de Futebol, não quer deixar o cadeirão máximo da Federação Angolana de Futebol. Pessoal, segundo algumas pessoas que se mostram disponíveis para concorrer para o cadeirão máximo da Federação Angolana de Futebol, acusam o presidente atual do órgão reitor do futebol angolano de não querer convocar as eleições. Os mesmos dizem que ele, alegadamente, quer adiar as eleições devido ao Covid-19, mas o secretário nacional do desporto, o senhor Carlos Almeida, já deu o prazo máximo de até o mês de setembro, todas as organizações têm que realizar eleições. Segundo, dois concorrentes que entraram em contato conosco, afirmaram que Arthur Almeida e Silva está a usar todas as suas influências para fazer de tudo para que o pleito eleitoral na Federação Angolana de Futebol não se realize. Família, é habitual, todo mundo sabe que em Angola os nossos governantes não gostam de largar o poder, é doce, como se diz, o poder é doce e corrompe. E o Arthur Almeida, que prometeu tanto, prometeu tanto implementar a Liga, e prometeu tanto transformar o nosso futebol em negócio, nas duas vezes que ele concorreu e perdeu, e até que ele ganhou, tinha muita boca, mas quatro anos se foram e ele não mostrou quase nada. E isso é complicado, ele não mostrou quase nada e não quer abandonar o cadeirão máximo. Família, vamos partilhar esse vídeo para chegar até nas autoridades, para saberem que o presidente atual da Federação Angolana de Futebol não quer convocar.